Ei vegano, a minha comida caga na sua. Essa é uma frase dita por carnistas, onívoros, idiotas com mentalidade de quinta série. Porque além de ser uma piada infantil, nível quinta, sexta série, é uma piada contraditória, que o próprio idiota que faz essa piada acaba caindo em contradição. E ele é o próprio alvo da piada, por dois motivos. Primeiro que é um tom genérico, tão genérico que é burro, como se a única comida desse carnista idiota fosse uma vaca, um boi. E a única comida do vegano ou do vegetariano fosse planta, mato. Já mostra a ignorância, a completa ignorância do carnista aí. De resumir a comida dos carnívoros, dos onívoros, em apenas boi ou vaca. E a comida dos vegetarianos, dos veganos, apenas em mato, planta. O que é uma tremenda idiotice. É uma tremenda falta de conhecimento. O segundo ponto aí é que, para quem não conhece o canal do Fábio Chaves, que é o líder, o dono do maior portal vegano da América Latina, o Vista-se, ele falou algo assim que eu achei genial, que eu falei, eu vou compartilhar nesse vídeo aqui. É assim, se um carnista, quem vai numa churrascaria, quem come picanha, quem come qualquer tipo de frango, além de tudo, está comendo, come também a comida vegana. Então, todo carnista, todo onívoro, ele se alimenta, a sua dieta também é a base de vegetais. De tudo que o vegetariano, o vegano consome ao longo da vida, um não vegano, um não vegetariano também consome. Então, ervilha, milho, batata, cenoura, beterraba, batata doce, tomate, arroz, feijão, todo tipo de vegetal, legume, fruta que um vegano consome. Soja, um não vegano também consome. Então, tecnicamente, o carnista idiota, o nívoro babaca, a sua comida também caga na sua. Então, se você acha que o vegano se alimenta de mato ou de pasto, você também, no fundo, come de vez em quando uma... Sempre, né? Muitas vezes uma verdura aí, um mato também. Então, a sua comida também é cagada. Então, você também, o idiota babaca, também come comida babaca, comida cagada. Então, a sua comida também vai cagar na sua comida. Você está comendo uma comida com cocô de vaca, cocô de boi. Mesmo se isso fosse aquela verdade absoluta, aquela verdade nua e crua. Então, o idiota, você também come comida cagada. Você também come comida com cocô de vaca, cocô de boi. Então, o onívoro também come tudo que o vegetariano consome. Então, não tem essa de que o carnívoro se alimenta, o carnista, só de carne, apenas de carne. Ele vai comer vegetal que passarinhos cagam, os bois cagam, as vacas cagam em cima. Então, insetos se reproduzem, ratos fazem cocô. Então, o carnista babaca, carnista idiota, trouxa, mentalidade de quinta série, a sua comida também é cagada por muitos animais. Até aqueles animais que você não come. Então, antes de falar merda, falar merda na internet, procura saber para não passar vergonha. Eu não sou vegano nem vegetariano, mas eu tenho essa consciência de que o vegano é muito mais evoluído mentalmente do que esses carnistas babacas idiotas que ficam com piadinha e menosprezando a vida animal. Tá bom? Fica a dica.